Alô amigos do Ponta Porã Informa, aquele abraço tudo especial, pois é galera, estamos aqui na Rede Drogão Popular, a Rede Drogão Popular em Ponta Porã conta com duas farmácias, nós estamos aqui, olha, bem no cruzamento da rua Tiradentes, da rua Tiradentes aqui com Avenida Brasil, né, Rede Drogão Popular e a Rede Drogão Popular hoje está informando a você, quer comprar o seu medicamento, quer comprar frondas, quer comprar o que você precisa, aqui a Rede Drogão Popular está atendendo você, você pode entrar em contato com a gente no 34320010, isso mesmo, 34320010 ou no 99308-6969, 99308-6969, falei, então pois é galera, tudo bem com você, eu sou o Tião Prado, nós estamos aqui no Ponta Porã Informa, bem no centro da cidade e estamos aqui na Rede Drogão Popular, a Rede Drogão Popular é essa farmácia que tem tudo, mas tudo mesmo que você precisa para você, você está vendo aí o fundo da farmácia e agora nós vamos mostrar os produtos que estão aí na promoção, você chega aqui na farmácia, aonde tem, aonde tem esse cartazinho aqui, olha, esse panfleto Black Week, nós temos aí frondas pompom clássica Mega G com 44 unidades a 29 reais e 60 centavos, é isso mesmo, 29 e 60, temos mais aqui produtos em promoções para você também, olha aqui, mais produtos em promoções, tem a plaquinha aqui, olha, tem o panfletinho, tem produtos em promoções para você, nós temos aqui para você, no Black Week dessa semana, enxaguante bucal, Listerine 500ml, 18 reais e 28 centavos, temos aqui para você, média L'Oreal aqui, olha, L'Oreal 22,91, tintura média L'Oreal Paris, temos aqui também creme Nivea, creme Nivea facial hidratante, 29 reais, temos para você também loção hidratante Nivea Big Milk Extra, 20 e 70 e temos aqui o protetor solar, nós estamos até comentando agora há pouco aqui, o sol está muito quente, o sol está quente demais, o protetor solar L'Oreal a 36 reais, então o convite está feito, dê uma conferida para você, tudo que você precisa, essa parte aqui é a parte de medicamentos, né, medicamentos de primeira linha para você, temos medicamentos, temos artigos infantil, temos artigos de perfumaria, olha aqui ó, temos aqui o espaço para o homem, olha, temos o espaço para o homem aqui, tudo que você precisa aí, olha, está aqui então os espaços, você que é jovem, vai sair aí à noite e fazer uma festinha, tem que se proteger, vem aqui na farmácia, temos as coisas da beleza aqui, confira só, produtos de beleza aqui para você, temos aqui, olha, nós falamos das tinturas aqui, olha, o que você precisar, confira só aqui as tinturas aqui, olha, tudo que você precisa está aqui nessa sessão, temos aqui a linha infantil, olha aí, a linha infantil para você, temos produtos para o cabelo também, temos tudo, tudo que você precisa está aqui na farmácia, nós estamos percorrendo os corredores, olha nós temos desodorantes aqui, olha, desodorantes sensacionais aqui, desodorantes da Amove, temos da Nivea, temos aí para você da Dove, Rexona, então desodorantes, saúde bucal também, olha, creme dental, temos enxaguantes aqui, tudo que você precisa, então venha fazer aqui uma visita à Rede Dragão Popular, duas farmácias para melhorar você, a farmácia um fica aqui na Avenida Brasil, esquina com a Tiradentes, a farmácia dois fica na Avenida Brasil, esquina com a Guia Lopes, olha, para a saúde da mulher, temos absorventes aqui, higiene feminina, temos sabonetes, temos tudo, mas tudo que você precisa aí, então vem para cá, venha fazer uma visita à Rede Dragão Popular nas duas lojas, você chegando na loja, você encontra esse cupom aqui, olha, Black Week, do dia 22 ao dia 26 aqui na Rede Dragão Popular, esperamos a sua visita, vem para cá, fazer uma visita e confira o que nós estamos falando para você, valeu galera?